A permacultura tem três preceitos éticos, cuidar do planeta, cuidar das pessoas e distribuir os excedentes. O propósito da permacultura é você mudar você, o indivíduo mudar o seu jeito de ser, a sua vida. Eu me sinto muito útil, né? Eu me sinto fazer um trabalho que eu acho que é importante. Para fazer a sua casa, você precisa antes fazer o seu tijolo com baixo custo de energia. E é isso que nós vamos descobrir agora. Vamos imaginar a permacultura como uma flor. Agora preste atenção nesta imagem. Vamos usá-la para você entender a definição desta cultura sustentável. Tudo começa no botão central, com a ética e princípios de design. Repare que a seta vermelha mostra que este conceito se estende às pétalas, que trazem outras ideias que fazem parte da permacultura. Espaço construído, ferramentas e tecnologias, educação e cultura, saúde e bem-estar físico e espiritual, economia e finanças, posse da terra e governo comunitário e, por fim, manejo da terra e da natureza. Parece muita coisa, né? Se não ficou muito claro ainda, a gente traz uma definição simplificada. A permacultura é trabalhar com a natureza e não contra ela. É tirar proveito de tudo que está ao nosso alcance. É cuidar do verde, da água, da terra, sem esquecer das pessoas que estão em volta. É ser sustentável. A gente fala que na permacultura, qualquer coisa que eu faça, eu tenho que pensar se isso que eu vou fazer permite que sete gerações à frente, as minhas próximas gerações possam sobreviver, possam viver de preferência. Então, a gente acredita que desse modo que a gente vive, a gente não vai poder continuar vivendo. O propósito da permacultura é você mudar você. É o indivíduo mudar o seu jeito de ser, a sua vida. Então, não é tanto ir comprar um produto que venha com um selo de permacultura, mas sim eu produzir o meu alimento. Eu construí a minha casa. Então, são coisas que vão do pequeno para o global. Percultura, traduzindo, cultura permanente. O conceito surgiu de dois pesquisadores australianos na década de 70. Foram dois pesquisadores que conceberam a permacultura, o Bill Mollison e o David Holmgren. Inicialmente, ele era visto como uma técnica de agricultura. Como que a gente poderia plantar de uma forma permanente. A palavra permacultura vem da junção de uma cultura permanente. Porque até então a gente via que a gente plantava e a gente acabava degradando aquele solo e a gente tinha que mexer, se mudar e plantar em outro local. Então, ele iniciou com a questão da agricultura e aos poucos ela foi evoluindo. Hoje, a gente fala de uma cultura permanente no sentido amplo. Então, a gente fala de plantio, de manejo da terra, mas a gente fala de bioconstrução, a gente fala de água, de energia, de comunidade, de educação, de governança. Todos esses temas fazem parte para a gente ter uma cultura sustentável, plenamente sustentável. Depois de quase 20 anos, a permacultura chegava ao Brasil, quando um dos pesquisadores ministrou o curso no Rio Grande do Sul. Era 1992, mesmo ano em que aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Rio 92. De lá para cá, o movimento cresceu. E muito. E aos poucos isso foi entrando, permeando a sociedade. Então, hoje a gente tem algumas universidades no Brasil que oferecem disciplinas com o nome permacultura, a introdução à permacultura. A gente começou a ter editais de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade e para a permacultura. E começaram a ter eventos ligados à consciência ambiental. Então, a gente teve em São Paulo a virada ambiental. O ano passado, aqui em Brasília, a gente teve a virada do Cerrado. Então, esses temas começam a não ser só do ambientalista, dos ecólogos, mas também de interesse público. Entendo a permacultura como uma atividade sustentável, de uso racional dos recursos naturais, água, solo, vegetação, nós temos várias leis que trazem um incentivo geral. Então, o próprio Código Florestal, por exemplo, fala que na área rural, aquele que utiliza bem recursos naturais deveria ter algum incentivo tributário, teria que ter alguma facilidade. Mas todas essas leis, infelizmente, ainda trazem dispositivos genéricos, né? Que é, será incentivada, mas não diz como será efetivamente incentivada. Nossa equipe foi conhecer o Centro de Permacultura Asa Branca, que fica a mais de 20 quilômetros da área central de Brasília. O espaço é uma das principais referências de projetos sustentáveis do Brasil. Cerrado Intocável Preservado Com dezenas Centenas Milhares de árvores nativas Trilhas ecológicas Sistemas de abastecimento e tratamento de água Quando chove, é uma beleza Os reservatórios armazenam tudo Seja para consumo próprio Ou para irrigar este belíssimo viveiro de mudas do Cerrado Até porque a permacultura defende a ideia de que todos deveriam plantar uma árvore Sabia disso? Só um parênteses Se você já fez isso alguma vez Sinta-se privilegiado Tem também banheiro seco e habitações ecológicas Como a Casa de Barro O Centro de Permacultura recebe por ano Cerca de 5 mil visitantes A propriedade é deste engenheiro florestal que há 17 anos é adepto da permacultura São quase duas décadas vivendo em harmonia com a natureza Princípios da permacultura Utilize recursos locais Como é que eu vou construir a minha casa? Eu olho, se eu estivesse na floresta amazônica Provavelmente eu ia construir com madeira Mas como a gente está aqui no Centro-Oeste O melhor recurso natural é a terra Então a gente faz com a terra crua E por que a gente vai construir com terra crua? Qual é a questão ambiental por trás da terra crua? O que é a construção convencional? Hoje se chama construção convencional A alvenaria Tijolo queimado com concreto armado Ferro, cimento e brita Todos esses materiais são de alto impacto Quando a gente usa a terra crua O impacto é o trabalho de retirar essa terra E o buraco que fica Mas aí tem um outro fundamento da permacultura que diz Cada elemento tem que realizar mais de uma função Aqui a gente tem a composição do nosso ambiente Que é um ambiente lúdico Onde a gente realiza atividades com escolas e tal Essas garrafas Então o reaproveitamento Que também se vê na bioconstrução A gente tem muita entrada de luz Com garrafas, com vidros de carros Buscados em ferro velho Eu me sinto uma pessoa realizada E a permacultura para mim Ela é mais do que uma filosofia de vida Eu não sou religioso Mas eu me considero uma pessoa com uma espiritualidade muito forte E essa espiritualidade para mim Ela se manifesta por esse cuidado Da vida É uma espiritualidade enquanto um cuidado A permacultura tem três preceitos éticos Cuidar do planeta Cuidar das pessoas E distribuir os excedentes Daqui a pouco Um casal muda completamente de vida Para ajudar o meio ambiente Sabe o que o Sérgio e a Mônica têm em comum? Tá certo O amor de um pelo outro E dos dois pela permacultura Sabe o que o Sérgio e a Mônica têm em comum? Tá certo O amor de um pelo outro E dos dois pela permacultura Sérgio e a Mônica moram nesta chácara no Distrito Federal E o meio ambiente por inteiro foi conhecer o estilo de vida do casal que optou pela permacultura Há quase 20 anos o sistema funciona E olha que funciona mesmo, viu? Quer ver só? Vamos começar por esta oca construída com madeira de eucalipto e bambu O lugar é reservado para os momentos, digamos, de lazer Para receber visitas É agradável, arejado e iluminado por essas garrafas de vidro Que também decoram o ambiente E aí o que achou? É neste giro que a gente continua a nossa caminhada Mas espera aí Deu sede? A água fica no filtro de barro Se cansar, que tal sentar em uma cadeira feita 100% com pneus? Diferente, né? Mas vamos lá que ainda tem muito o que conhecer Esse aí, por exemplo, é o canteiro de sistema agroflorestal É como se fosse uma floresta mesmo Cheia de alimentos Tem de tudo que é tipo Como toda horta, precisa de muita água Aqui, ela vem da chuva A propriedade conta com seis reservatórios Com capacidade de armazenar 85 mil litros de água Até o banheiro é sustentável Chamado de banheiro seco Já ouviu falar? Explica melhor isso pra gente, Sérgio Você está vendo duas câmeras pintadas de preto Cada uma com a chaminé preta O preto não é por acaso E a posição dele também não é por acaso Ele está voltado para o norte Que é o lado mais ensolarado da nossa região Noroeste, na verdade Sol quente, né? As chaminés esquentam E criam um movimento de ar O ar quente vai subindo Vai puxando pelas frestas aqui Um ar mais fresco Mas tudo fica muito quente dentro dessa câmara Então, lá dentro Os dejetos todos Urina, fezes Papel higiênico E o que dá descarga Que é a serragem Eles entram no processo de compostagem Aeróbica E eles começam a degradar Nos seus componentes básicos Então, com isso Depois de alguns meses A gente tem Um esterco Na verdade, um composto De boa qualidade O Sérgio estava contando para a gente Que quando ele chegou na propriedade Em 1998 A vegetação nativa Era bastante degradada E a gente tem uma noção melhor De como que era a situação Quando nós olhamos Ali para frente Olha só Onde vários condomínios Foram construídos Bem próximos à mata A vegetação era daquele jeito Com várias erosões Uma vegetação completamente comprometida E com o solo infértil Repare Que bem aqui do lado O cenário que a gente encontra É outro Olha só Desse ponto mais alto Onde nós estamos É fácil perceber Que com o tempo O verde ganhou vida E esse é também Um dos conceitos Da permacultura Quase árvore nenhuma A gente estava começando A plantar coisas Então era muito exposto Lá da estrada Você via A varanda E hoje em dia Você não vê nem a escada Que chega na varanda Então as plantas As árvores Começaram a camuflar a casa Uma coisa que deu Além de resfriar a casa É uma casa mais fresca Hoje em dia Deu uma ambientação Muito mais gostosa Hoje em dia Você não vê a casa E todas as plantas Todas que a gente coloca Sempre tem uma função Específica Continuamos nossa caminhada Aqui o lixo Aqui o lixo é todo separado Lata de alumínio Garrafas plásticas Papel Isopor Agora presta atenção Nesta imagem Tá vendo essa horta? Fica ao lado da lavanderia A ideia é essa mesmo Trazer a natureza O mais perto possível O minhocário foi feito Em uma banheira antiga Quando a gente olha A lateral da casa Encontramos um jardim vertical Que parece acompanhar A construção Um hectare Dez mil metros De sustentabilidade Você tem que tentar Se estabelecer no local Gerando impacto positivo E gerando impacto positivo Para a sua sustentação Então você começa a plantar Um monte de planta Que é frutífera Ou que é planta Para você alimentar o solo Ou leguminosa Para fixar nitrogênio no solo Ou não Porque você vai provando Tudo junto Você começa a manejar Para criar solo No caso de um espaço Como o nosso Que era basicamente Um subsolo exposto Um cascalho Então tem várias coisas Que você vai intervindo Em várias direções Em várias áreas Que você vai aprendendo Um monte O tempo todo É um grande aprendizado A propriedade Não conta com o sistema De tratamento De esgoto convencional Foi criada então Uma bacia De vapotranspiração É como se fosse Um tanque fechado Que a gente não consegue ver Em cima dele Tem camadas de pneus Entulho Brita Areia E por cima Terra Essa mesma terra É usada para plantar Bananeiras Esgoto aqui Não é problema nenhum Qual é a lógica Lá embaixo acontece A fermentação Das fezes E do todo Material que vem junto Isso se dissolve Naquela água Não tem para onde fugir Então vai encher Entra em contato Com as britas E com o entulho E vai colonizando As bactérias Vão colonizando Esse espaço todo Essa água vai se degradando Em compostos minerais Isso vai subindo E em vez de aflorar Que seria uma hora Ela ia aparecer aqui Minando Essas plantas fazem o trabalho De jogar as raízes para baixo E beber dessa água Com os minerais dissolvidos Então elas se nutrem disso E você não tem Nenhuma saída Se não for bem dimensionado Não tem saída de água A única saída de água São as folhas da bananeira Ela sai como vapor de água Ou seja 100% limpa Mônica mostra também O telhado da casa É verde O espaço foi usado Para plantio A sensação É de estarmos No meio de uma floresta Mônica Explica para a gente O que nós temos Aqui em cima? Então esse aqui É um telhado verde É o telhado De uma parte da casa Onde nós temos Nós temos várias plantas Então nós temos Alguns plantios Temos o maracujá A gente tem a facilidade De colheita aqui A gente tem o urucum Temos o açaí O maracujá Também uma área de lazer Como é que você se sente Quando você acorda E olha Para onde nós estamos Olhando agora Como é que é de manhã Acordar Ouvir o canto do pássaro Dormir também Nessa tranquilidade É maravilhoso E a gente tem vários animais Que a gente ouve aqui Inclusive macacos Naquela mata ali da frente A gente ouve bugios Às vezes É mesmo Os sapos Aqui nos açudes Então a gente tem Realmente uma convivência Bem integrada E a proposta desse espaço É ser No momento É ser um espaço De permacultura Que é um espaço De transição De pessoas que estão Na cidade E ao mesmo tempo Estão exercitando Essa vida No meio ambiente Estão exercitando Essa vida mais sustentável Então a proposta Desse espaço É estar Integrado E mostrando Que é possível Na cidade Você ter Um estilo de vida Sustentável Morar no meio do verde Me sinto muito útil Me sinto Fazendo trabalho Que eu acho que é importante Eu fico achando Assim que Quanto mais propriedades Como é Seja urbana Seja rural Na medida que puder Poder fazer esse tipo de coisa A gente vai sair ganhando Daqui a pouco Veja como funciona A permacultura Em uma casa Totalmente sustentável Eu posso ter Um reservatório Desse Num fundo de quintal E produzir Digamos Num reservatório Desse Em torno De 300 kg De tilápia Por ano Como você já viu No programa A permacultura É uma doutrina Que busca A sustentabilidade E o equilíbrio Ambiental Nos detalhes Básicos De nossa existência Esse laboratório Montado Na Universidade Católica De Brasília Responde A maioria Das perguntas Que fazemos Quando pretendemos Reduzir o uso De energia elétrica E até fazer Um bom uso Da água da chuva Nesse núcleo De educação ambiental O assunto É levado a sério E nada Que vem do céu Ou da terra É desperdiçado Se você pretende Viver num mundo Totalmente sustentável A primeira coisa A pensar É sobre a construção Da sua casa Na verdade Para fazer a sua casa Você precisa Antes fazer O seu tijolo Com baixo custo De energia E é isso Que nós vamos Descobrir agora A produção É manual Feita com a mistura De argila e cimento Os alunos Da universidade Conseguem produzir Até mil tijolos Por dia A matéria-prima Vem do solo E a durabilidade Varia com a qualidade Da terra utilizada Aqui nós temos Um solo da região Do assentão argiloso Nós temos aí Colocado Uma porção de cimento E areia Para melhorar A qualidade do solo Em torno aí De oito porções De solo Uma porção De areia E uma porção De cimento Professor Como é que funciona O teste de resistência Desse tijolo É bom esse tijolo mesmo? Ele segura? A gente consegue Realizar todos os testes Laboratoriais E verificar as normas E a resistência Se está de acordo Com a norma específica Tudo através De procedimento laboratorial O tijolo sustentável Apresenta algumas Características Que facilitam a construção E a amarração Das paredes Por que nós temos que fazer Um tijolo perfurado Dessa maneira? Qual é a utilidade disso? Ele é chamado Tijolo ecológico Justamente Para que a gente possa Aproveitar esses furos Então esses furos aqui Eles iam Em ponto estratégico Da construção Ser utilizado Como forma Para colocarmos aqui A ferragem E o concreto A outra vantagem Ecológica Desse tijolo É permitir A passagem De canos De água E fiação elétrica Por esses orifícios O método Facilita também A construção De colunas De concreto Sem usar Formas de madeira E tudo isso Reduz o custo Da obra ecológica Nem necessidade De estarmos Utilizando aqui A argamassa Porque esse encaixe Será perfeito E não haverá necessidade Então de uso De argamassa Uma economia, né? O custo Da construção civil Com tijolo ecológico Deve ficar mais barato Em torno de 30% Em relação ao uso Do tijolo convencional A técnica Dispensa o acabamento Das paredes Com reboco E a proteção Pode ser feita Apenas com o uso De verniz especial Feito o tijolo A casa está sendo construída Está sendo encaixada Tudo perfeito Aí falta o telhado E eu vejo Que naquele telhado ali Nós podemos notar Nós temos Já uma estrutura De captação De água de chuva Bom, aqui a gente tem Um reservatório De cerca de 14 mil litros De água Utilizando-se De uma técnica Denominada Ferro-cimento Vocês vão poder notar Que todas as construções Elas são no formato circular Para distribuir A pressão hidrostática De maneira equitativa E a gente não ter ponto fraco Depois de guardada No reservatório A água passa Por filtragem especial O sistema, claro Também é de baixo custo E usa o método Do ferro e cimento Para a realização De todo o trabalho Vamos ver como funciona Esse filtro de bioareia Uma tecnologia simples Onde a gente tem Algumas camadas de brita Diferentes granulometrias Em que a água Ela vai descer por aqui Ela vai entrar Nesse difusor E ela vai ser filtrada Biologicamente Depois de um tempo Que esse filtro Estiver funcionando As bactérias naturais Elas vão entrar no sistema E vão fazer o processo De degradação Do material biológico Principalmente De cloriforme fecal O laboratório Também usa o sistema De combate A cloriformes fecais Da água transparente A partir da exposição Aos raios solares Durante seis horas Para aumentar A radiação solar A garrafa pode ser pintada De um lado O que aumenta A temperatura interna A outra estação De aproveitamento De água de chuva Serve para a criação De tilápias O controle da qualidade Da água Passa por essas plantas Que fazem um trabalho duplo Limpam a água E alimentam os peixes Mas é tudo A custo zero Note que a estrutura Do tanque É a mesma Do reservatório principal Ferro e cimento Com três centímetros De espessura Aqui Os peixes Crescem até um quilo E raramente Comem ração Eles se alimentam Das raízes Do água pé Eu posso ter um reservatório Desse no fundo De quintal E produzir aí Digamos que Num reservatório Desse em torno De 300 quilos De tilápia Por ano Há seis anos Nós começamos Esse trabalho Eu coloquei Tilápia Uma única vez Foram os alevinos Em torno De 30 alevinos Hoje eu até Já perdi Aqui a conta Da biomassa Que eu tenho aqui De peixe A economia e reciclagem Não para A água usada No tanque dos peixes Ainda serve Para o plantio De hortaliças Em ambientes De pouco espaço E o melhor de tudo Sem terra A água do peixe Rica em nutrientes Ela vai vir pra cá Nesse ambiente aqui A gente vai ter um tipo De bactéria Que vai transformar O nitrogênio Que pode deixar Pode comprometer A qualidade Na nossa água Em nitrato E o nitrato Vai ser um nutriente Absorvível pela planta E aí esse giro Vai acontecer Enquanto o peixe Suja a água A planta absorve O nutriente E retorna Essa água Para o peixe Em condições De ela continuar Recirculando O sistema barato E eficiente Poderia ser uma solução Para o nordeste brasileiro Que depende De água de chuva Esse tipo de tecnologia Utilizada em casos Específicos Por exemplo Semiárido Onde o pessoal Bebe água de açude Uma cisterna dessa De baixo custo Ele pode armazenar água Existe o filtro de bioareia Para não utilizar Processo químico No seu tratamento Ele vai ter uma água Com uma melhor qualidade Que a água do açude Que ele bebe Altamente concentrada Além disso Ele pode utilizar Essa água Para cultivar o peixe Para cultivar a hortaliça Com isso As famílias Elas pelo menos Não vão morrer de sede Nem vão morrer de fome Porque vão ter água disponível E proteína Para sua alimentação E para quem mora em local Onde há água de poço Ou reaço limpo Nada melhor Que a bomba Que usa a pressão hidráulica Para encher reservatórios Basicamente O que a gente utiliza aqui É tubo de PVC E válvula de retenção Uma coisa também Simples Uma coisa barata De fácil aplicação Em que a gente pode ter O bombeamento Até 24 horas Dessa água Sem gastar Nem combustível fosso Nem energia elétrica O circuito da permacultura Passa também Pela fossa biológica Com o uso de bananeira Como elemento fundamental O equipamento Deve ser construído A certa distância da casa Como já vimos O uso da energia solar É um elemento fundamental Na doutrina da permacultura Mas como usar os raios solares Para dar sobrevida Às frutas Que podem se estragar Dentro de casa Simples Assim Interessante destacar Que no momento Que a fruta Ela é desidratada O que vai ficar Concentrado nela São os açúcares E o açúcar Ele é um conservante natural Então no momento Que a gente utiliza Dessa técnica Aquele excedente Agrícola Que seria perdido Nos processos tradicionais Ele pode ser conservado Por muito mais tempo Em função Do nosso conservante Que é o açúcar Que fica concentrado Na desidratação Inclusive Essa bananinha Ela já está no ponto Temos a banana O abacaxi E quanto tempo demora Para ficar No ponto? Em quatro dias A banana já está Pronta para consumo O abacaxi Que tem mais líquido Um pouquinho mais Então depende muito Do fruto A doutrina para uma existência Ecológica Dentro desse laboratório Inclui ainda Uma horta vertical Para casas E apartamentos Temos também O calçamento permeável Para o escoamento Da água da chuva Não aproveitada E agora Veja esses objetos Adivinhou? São velas feitas Com sobras de óleo De cozinha É isso Vida barata E equilibrada É outra coisa Quer ver uma obra de arte? Esse tijolo Acho que serve O Meio Ambiente por Inteiro Fica por aqui Se você quiser rever este E outros programas Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br E se você quiser fazer Alguma sugestão Mande por e-mail Meioambiente por Inteiro Arroba stf.jus.br Até a próxima semana Pessoal Legenda Adriana Zanotto